Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos fazer esse lindo gorrinho ou toquinho aí para criança e para bebê. Esse daqui ficou uma graça, mas vocês vão poder confeccionar no tamanho que vocês desejarem. Esse daqui já é para adulto, olha no amarelo que coisa mais linda que ficou, olha. Esse amarelo aqui pessoal, eu já fiz com agulha número 4,5, mas você pode usar número 5, porque esse trabalho aqui pessoal, ele é feito por centímetros, então você pode usar agulha que você tiver aí com a lã que você tiver aí. Essas lãs aqui é lã da círculo, essa daqui você pode usar a lã mais bebê para você fazer, você pode usar aí o fio da círculo que você tiver aí para bebê, tá? Fica bem legal, as cores aí ficou uma graça, eu fiz no vermelho, fica mais fácil para vocês visualizarem. Esse amarelo aqui é mole, esse daqui já é a lã diamante da círculo, essa aqui ó pessoal. Eu gostei muito de trabalhar com essa lã aqui, ele é de 100 gramas, então essa cor aqui é dessa lã diamante aqui ó, é a lã, a cor não, o fio, esse fio aqui é a diamante e a cor 85,6. E essa daqui é a lã amarela aí da mole, bem fácil de você encontrar. Então como eu falei para vocês, vocês podem usar a agulha 4,5, fica lindo o trabalho com esse ponto aqui, é, trabalhado da mesma forma que você trabalhou esse daqui, mas ele fica bem leve, ele parece um tricô ó, de tão leve que fica a touca, tá? E ainda a gente colocou um pompom, se você não quiser colocar pompom, fica à vontade, tá bom? Mas fica uma graça, então eu vou fazer nessa daqui, que é para beber, mas eu vou deixar as medidas aí para você fazer o tamanho que você desejar. Para esse trabalho aqui, então você vai precisar aí pessoal, de uma fita métrica, tá? Para você trabalhar, porque ele é sobre medida, você vai precisar de uma tesoura para o arremate, a agulha que eu vou trabalhar é 3,5, porque é para beber, se você for trabalhar adulto, trabalhe com a agulha número 4,5 a 5 milímetros, uma agulha aí para você fazer aqui o fechamento dos pontos e colocar o pompom. Aqui eu tenho um marcador, para quem é iniciante, é bom trabalhar com o marcador, tá? E eu, para você contar certinho as pontuações. E aqui eu tenho uma agulha de costura e essa aqui é a linha invisível. Para que eu uso, pessoal? Para me colocar a minha tag, que eu digo, a minha logomarca aqui, ó, se você tem a sua logomarca, você pode também usar tanto a lã para você fazer ou você pode usar a linha invisível. Então eu costurei com a linha invisível para que todos vocês consigam fazer. Aqui, ó, já está com a lã, ó, da mesma cor. Então você pode usar aí da forma que vocês quiserem, tanto com a linha quanto você pode usar lã, fica à vontade, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a executar por essa daqui, porque é o pequenininho, é o vermelho, fica bem visível a cor. Mas você pode brincar aí com as cores, fica bem legal quando você usa a agulha bem mais grossa, a tendência do ponto ficar, parecer mais fino, mais delicado. Eu amei! Eu espero que vocês gostem. Então, vamos então aí para as medidas, tabelas de medidas que eu vou fazer. E se você for fazer maior, é só você seguir a tabela de medidas, tá bom? Então vamos lá? Se você ainda não me segue, siga lá no Instagram Aldacilene Crochê, vou ter o maior prazer de ver o seu trabalho feito. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse trabalho aqui. É bem fácil e rápido, ainda mais com esse friozinho. Então, com a lã da cor da sua preferência, pessoal, como eu vou fazer de zero a três meses, eu preciso fazer 13 centímetros. De 12 a 13 centímetros, tá? Eu vou fazer 12 centímetros aqui de correntinhas. Então, dou a primeira laçada, venho aqui e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Você vem aqui e mede quantos centímetros deu, olha. Desta forma aqui, olha. Ó, o meu passou aqui, ó. Passou um centímetro aqui. Não tem importância. Por que não tem importância? Porque eu vou fazer aqui agora a laçadinha que eu vou diminuir o ponto aqui, tá? Como eu vou diminuir o ponto? Porque eu vou retornar fazendo. Então, eu vou pular um, dois e no terceiro ponto aqui, ó, vou dar a laçada como se você fizer um ponto alto e puxo tudo junto, olha. Faço meio ponto alto. Venho no próximo e faço meio ponto alto. Então, aqui eu já tenho três pontos. Pra quem tá iniciando aí no crochê, você vem aqui, ó, e marca, ó. Temos o primeiro, o segundo ponto aqui, é só você colocar. Segunda correntinha, você marca aqui, ó. Coloca o marcador. Então, nós já temos três pontos aqui, pra você não se perder na pontuação. Então, eu tenho três, quatro, e eu vou fazendo assim, ó, meio ponto alto até o último ponto de base, e eu conto certinho e venho mostrando pra vocês. Olha aqui, pessoal. Então, eu já terminei aqui as carreiras, ficou com 21 pontos, meio ponto alto. Pego minha, minha, aqui, fita métrica, eu venho aqui, ó, pra vocês compreenderem, ó. O meu deu 12 centímetros aqui, ó. Tá? Então, por isso, eu fico com 14 de comprimento, mas depois ele diminuiu ali, porque eu fui trabalhando meus pontos. Agora, você vai ter que sempre ter os 21 pontos altos aqui. Não vai poder mudar, tá? Então, nós vamos virar o trabalho aqui, ó. Pra ficar mais fácil, você não faça a corrente aqui de início, tá? Pra ficar mais fácil pra quem tá iniciando. Você vai virar o seu trabalho. Depois que você virar o trabalho, você vai pegar a laçadinha aqui, ó, do ponto da frente, ó. Vai puxar. Vai fazer um ponto baixo e uma corrente, tá? Vamos laçar, vamos no próximo ponto, ó. Aqui, você já fez no primeiro. Tá vendo? No próximo, a laçadinha da frente. Meio ponto alto. Puxa tudo junto, eu já tenho dois, olha. No próximo, o terceiro, só a laçadinha da frente. Olha, só a laçadinha do ponto da frente, ó. O de trás você deixa, pra que ele fique bem bonitinho. E vamos trabalhar no meio ponto alto. Até o final da carreira, você vai ter que ter os 21 pontos altos. É, pontos, meio ponto alto, perdão. Tá, ó. Chegando aqui, vou tirar meu marcador. O ponto de número 21 vai dar aqui, ó. Em cima desse marcador aqui, ó. Assim, se você quiser marcar o início e o final, você pode ir marcando. Tá? Então, vai vir aqui, ó. Você não precisa nem pegar pelo lado da frente. Você pode pegar já aqui, ó. Pelo ponto normal aqui, esse último ponto, ó. Passo aqui, ó. E passo tudo junto. Tá? Meio ponto alto. Aqui, você não inicia fazendo as duas correntinhas. Pra que não confunda quem tá iniciando. Então, pra iniciante, você vai virar o seu trabalho. Ó. No ponto que você está, ó. Nesse ponto que você está, você vai vir na mesma perninha dele, ó. Da frente aqui, ó. Ó. E vai puxar o fiozinho, ó. Puxa. Ó, puxou? Puxa as duas cordinhas junto. E uma aqui, ó. Dá uma laçada, vem no ponto da frente. Pegando a laçadinha. E puxa tudo junto. Vai lá, já pega o marcador de novo. E deixa marcado aqui o ponto, pra você não perder, ó. Ó, então tem dois. Daí, vem no próximo, no terceiro. E assim você vai. Você vai contando, ó. O quarto, vai ter que ter 21 pontos, meio ponto alto, até o final. Tá? Então, essa carreira vai e volta. Vai e volta. Então, ó. Chegando no último, sempre pega a laçadinha e vem aqui, ó. Pelo ponto da frente e puxa tudo junto. Deu o tamanho que você precisa. Então, é só ir de volta da mesma forma. Você vai medir. No meu, ele tem que ter 33 centímetros. Você não vai apertar o ponto. Sempre o ponto normal, do início ao final. E você vai medir aqui, ó. O meu aqui, ó. Ele tá com 32 centímetros. Eu vou fazer mais uma carreira, pra ele chegar aqui no 33 centímetros. Pra que dê certinho. Então, como eu falei pra vocês. Novamente, você vai iniciar aqui, ó. Não inicia com os dois pontos aqui, como você está iniciando. Se você já sabe fazer, você pode iniciar. Você sabe que essa primeira argolinha que tá aqui, ó. É desse ponto. Então, se você iniciou com as duas correntinhas. Logicamente, quando você for trabalhar, você não vai trabalhar esse ponto aqui, ó. Porque você já fez ele, tá? Então, por isso que pra quem tá aprendendo, é melhor que você, ó. Finalizou aqui, ó. Vira o trabalho. Pra que ele fique retinho. Ele precisa estar retinho, ó. Vira o trabalho. E pega a laçadinha do ponto da frente, ó. Puxa, faz o ponto e mais uma correntinha pra dar a altura. Vem no próximo. Vem no próximo ponto, ó. Não vem nesse daqui. Você já fez ele. Vem no próximo. Passa aqui, ó. E faz o ponto, ó. Meio ponto alto. Vem no próximo. Pega a argolinha da frente. E faz meio ponto alto. Então, ele vai contando pra que dê certinho do início ao final a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, é só você trabalhar dessa forma. Aqui, pessoal, depois que eu atingi o comprimento aqui, olha. Eu cortei um tanto de fio, olha. Que dê pra mim fazer duas dobras aqui, ó. E um pouquinho. Pra mim costurar. Aqui. Olha aqui. Vou passar a agulha aqui desta forma, fazendo uma costura. Se você quiser, você que já sabe fazer crochê, é só você fechar no ponto em crochê mesmo, ó. Como aqui, ó, eu só deixei essa laçadinha, eu vou passar por dentro dela, olha. E vou finalizar aqui, ó, esse ponto pra não ter perigo de soltar, tá? Da mesma forma, você pode fazer o seu aí, ó. Só fechar o ponto aqui. Agora, nós vamos costurar uma base na outra. Então, eu venho aqui, passo minha agulha aqui, ó, no ponto. Passa do lado a outro, desta forma. E agora, eu vou costurar sempre pegando somente a laçadinha do ponto da frente, tá? Da mesma forma que eu vou fazer aqui, você vai fazer aí, ó. Então, aqui nós não tava costurando, só pegando a laçadinha do ponto aqui, ó. É, detrás, esse ponto aqui e esse daqui. Sempre quando nós estamos crochetando, nós estamos fazendo isso. Então, eu vou fazer da mesma forma, olha. Só pegando esse daqui. Pra eu fazer a minha costura, venho aqui desse lado e vou passar aqui a do próximo e lá na de trás, ó. Da mesma forma, pra que ele fique bem acabado aqui, ó. Venho desse lado. Venho aqui, ó, pego só uma laçadinha e eu vou lá no próximo. Sempre um do ladinho do outro. Pra que dê certinho do início ao final. Então, eu vou costurando o meu aqui, ó. Desta forma. E você faz o seu aí, ó. Siga na mesma direção. Pra que você tenha um bom acabamento aí do seu trabalho. De início ao final. Vai sempre estar na mesma direção. Tá? O seu... Aqui pra fazer a costura. Ó, esse com o da frente. Sempre pegando só um. De lá pra cá. No próximo e no próximo de cada lado. Então, eu vou fazer do início ao final dessa forma. Ó, então, finalizei aqui, ó. A minha costura desse lado. Então, aqui, ó. Antes de eu finalizar aqui. É... Você vai... Pode... É... Fazer desta forma. Antes de eu finalizar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu puxei um pouquinho o meu fio aqui, ó. E eu vou passar aqui entre eles. Mas você vai dar uma laçadinha aqui, ó. Pra que ele dê um nozinho no ponto aqui, ó. Antes de você finalizar aqui, ó. Mais uma vez, ó. Passa a agulha e passa por dentro do ponto. Pra que ele dê um nozinho aqui. Agora, eu vou virar a minha peça aqui, ó. Pro lado direito. Deixa eu pegar minha agulha pra não fazer um barulhão. Tá? Vou passar ela desse lado aqui. Olha pra vocês verem. Estou desse lado aqui. Onde eu fiz a minha costura. Como ficou aqui, ó. Pra vocês verem. Agora, aqui, nós vamos trabalhar aqui. Pra fecharmos esta parte do gorro aqui. Então, eu vou passar a minha agulha aqui, ó. De dentro. Pra fora, aqui, onde eu tô. E aqui, ó. Você vai vir e pega aqui nessas nervurinhas, ó. Pega nas nervuras. Ó. Passo para trás. Passo para frente na minha agulhinha. Sempre aqui na pontinha, ó. Desta forma. Sempre como se você já estivesse pegando lá no primeiro ponto. Passo para trás e frente. Traz e frente. Desta forma aqui, até me dar a volta toda aqui, ó. Desta forma. Ah, não dá mais pra você continuar puxando? Puxa já uma parte e retorna, olha. Da mesma forma que você estava fazendo, ó. Pra que nós fecha essa parte, pra fecharmos essa parte aqui, ó. Onde fica a parte de cima do nosso gorrinho. Fica bem delicadinho, porque esse daqui é um gorrinho bem pequenininho. Como vocês já viram, eu fiz o grande e o pequenininho, né? Então, é pra isso que nós estamos, ó. Aqui já vou finalizar aqui. Então, já vou chegar bem aqui e vou puxar. Olha pra vocês verem aqui, ó. Ele fecha totalmente a parte do nosso gorrinho, que é a parte de cima. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui, ó. Fazendo várias costuras aí de volta. Desta forma aqui, olha. Pra fecharmos bem essa parte aqui, ó. Então, você vai fazer da mesma forma. Passa pra frente, passa para trás. Pra ficar bem bonitinha essa parte aqui, ó. Olha. Quanto mais fechadinho ficar, é melhor, tá? Sempre pegando os pontos de cima. Não desce pra baixo. Porque você não pode descer pra baixo. Senão, você vai fechar o seu gorrinho lá embaixo, tá? E vai ficar feio. Então, você observa aqui, ó. Onde você precisa fechar mais. O meu já deu aqui, olha. Tá? Vou fechar mais um aqui, ó. Só pra ficar mais bonitinho aqui, mais delicadinho. Desta forma aqui, ó. Vou dar aqui, ó. Vou passar, ó. Pra dar um nozinho aqui. Novamente, ó. Eu passo entre os pontos e um nozinho. Vou dar mais um. Desta forma. E vou descer pra baixo o meu fio lá por dentro. Aqui eu já pego. Meu fio e deixo essa sobrinha aqui, ó. Tá? Agora eu vou desaparecer com essa sobrinha aqui, caminhando entre os pontos. Você faz da mesma forma. Tá? Então, aqui eu vou caminhar com esse ponto aqui, ó. Entre os pontos, pra não ficar feio aqui, ó. Pra dar um acabamento aqui, mais que perfeito aqui. Então, eu vou fazer desta forma aqui, eu já retorno com vocês. Agora, eu cortei um pedacinho aqui, ó. E deixei uma sobrinha de fio aqui, ó. Tá? Então, duas vezes a medida aqui, ó. Do nosso gorro. Só pra você compreender. Tá? Nem tem necessidade de eu mostrar isso. Agora, nós vamos pegar o nosso fio, tá? Vou pegar uma ponta de cada lado. Desta forma aqui. Pra nós fazermos, é... O nosso... Aqui da parte do gorrinho aqui, do nosso puff aqui. Fica bem bonitinho. Pra fazermos desta forma. Agora, é só você pegar aqui, ó. Ó. Então, aqui nós vamos colocar um pompom aqui, pessoal. Aí, você vai ver o tamanho que você quer. Eu vou colocar três dedos aqui, ó. Vou segurar aqui. Se você quiser colocar quatro dedos, você coloca, ó. Vou fazer desta forma aqui, ó. Ó. Já tenho três viradas. Quatro, cinco. Eu vou fazer desta forma aqui, ó. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu vou fazer desta forma. Então, aqui no meu, eu fiz 38 vezes. Você pode fazer cinquenta. Quantos vocês quiserem, tá, pessoal? Porque aqui, pessoal, é bem fácil. É... Pra você trabalhar aí, é bem delicado. Fica uma belezinha. Eu vou passar aqui entre meus dedos aqui, ó. Só pra me puxar esse fio aqui, ó. Mas você pode pegar da forma mais fácil que você achar. Pra você passar, pra você fazer o seu pompomzinho. Vou puxar só um fio aqui. E o outro eu vou puxar pra trás. Aqui, ó. Só pra você prender esse fio aqui, ó. Então, você pode... Prender da forma que você quiser, ó. Ó. Ou você pode fazer assim, ou você pode fazer maior, como eu falei pra vocês. Aqui, eu vou medir certinho aqui, ó. Que fique mais ou menos o meio de cada lado. Pra mim, dá um nozinho e cortar. Agora, aqui, ó. Eu vou dar uma torcida. Desta forma. Vou pegar um de cada lado aqui, ó. Vou dar mais uma volta. Antes de dar o nó, que eu apertei mais. Então, aqui, você vai dar mais uma. Vou puxar o fiozinho pro lado. Certinho. Pra darmos o nosso nozinho aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Mais uma vez. E vou dar mais dois nozinhos, tá? Pra fazer aqui, pessoal, é bem fácil. Não é difícil. Você pode dar mais voltas. Pode dar 50, 60 voltas no dedo. Aqui, eu vou deixar esse fio aqui, ó. Pra mim poder fazer o amarro, tá? Então, aqui, nós vamos cortar essa... Esses fiozinhos aqui, ó. Você pode, assim... Ó. Passa a tesoura no meio. E corta pra nós fazermos o nosso pompom. Aqui, eu tô segurando o fio na minha mão. E aqui, nós vamos nivelando depois, pessoal. Pra que ele fique bem bonitinho aqui. Então, você não deixa nenhuma argolinha presa. Sem cortar. Tem que tá todas cortadinhas. Ó. Pra que ela fique bem soltinha. Depois, pessoal, você chacoalha bem, ó. Aqui, eu não já falei na bancada. Mas você vai ter que nivelar isso daqui, ó. Até ele ficar bem redondinho. Bem bonitinho. Ó. Tem outro aqui, ó. Sem cortar. Eles tem que estar quase todos no mesmo tamanhinho. Aí, você vai fazendo desta forma. Até você ver. Não corta muito, pessoal. Senão, você não vai gostar. Você já vai chacoalhando. E vai vendo aqui, ó. Qual tá mais. Tá vendo aqui que tá mais? Olha. Não tá no mesmo nível aqui. Na medida dos outros, olha. Aí, eu vou cortando, ó. Bem de pouquinho. Pra você não perder aí o seu trabalho também, ó. Aí, chacoalha novamente, olha. Vai parecendo o que tá bem grande aqui embaixo, ó. Chacoalha. E vai até ficar bem redondinho esse pompomzinho aqui. Eu vou fazer o meu que já retorna. Olha, pessoal. Você pode bater, olha. Ele fica bem bacana. Bem bonitinho. Bem redondinho. Se precisar tirar mais, você tira. Mas vai tirando bem devagarzinho, como eu falei pra você. Olha pra você ver. Deixei a sobrinha de fio aqui. Pra mim, colocar lá. Passar entre os pontos. Fica bem mais fácil pra você trabalhar. Você vai passar aqui o seu fio pela agulha. Deixa eu nivelar os dois. Passa os dois pela agulha pra ficar mais fácil. E nós vamos passar aqui, ó. Por dentro do ponto aqui, ó. Bem no meinho aqui, no centro. Da onde você fez a costura aqui da emenda. E passa para dentro. Essa sobra de fio aqui pra dentro. Eu já tirei minha agulha. E ele vai ficar bem aqui em cima. Então, aqui nós vamos virar do lado do avesso. Olha. Tem já o fio que você deixou aqui, ó. Nós vamos dar nozinho aqui, ó. Desta forma aqui, pra que fique bem seguro o seu pompom. Desta forma aqui. Você vem aqui, ó. Ver se ele tá seguro. Se você acha que ele não tá bem seguro, você vai, pega a sua agulha, pega esse fio aqui, ó. Que ele é o mais comprido, ele é o maior. E você vai lá e passa novamente por dentro lá. Não tem problema. Tá? Deixa eu passar aqui certinho, ó. Já soltei o fio. Eu passo novamente. E vou passar lá por dentro do fio. Volto aqui, ó. Lá pra trás. Entre o pompom agora. Você vai perceber que ele vai ficar mais durinho. Por quê? Porque você tá passando no meio do pompom, olha. Tá? Pra você firmar mais o seu pompom, ó. Então, é desta forma que você vai mesmo fazer, ó. Passou por dentro do pompom. Passa na lateral dele, ó. Novamente, vai passar lá para trás. Novamente, olha a minha agulha aqui, ó. Vai passar na mesma direção. Lá. Da onde foi feita a costura. Passa novamente aqui, ó. Ó, vou puxar o fio. E novamente, você vai fazer aqui os seus nozinhos. Você vai dar uns dois, três nozinhos aí. Ó, bem forte. Amarra bem forte mesmo. Segura com o dedo. Amarra novamente. E amarra pela terceira vez. Tá? Agora sim, você já pode cortar a sua sobra de fio. Cuidado pra você não cortar o seu trabalho. E nem o seu nozinho. Senão, você perdeu todo o trabalho. Aqui. Então, olha, você corta. E aqui fica o seu pompomzinho bem seguro. Né? Então, é desta forma que você deve confeccionar a sua peça. Tá? Olha que delicadeza. Que coisinha mais linda. Ah, mas ainda não finalizamos. Porque nós vamos colocar a nossa logomarca. Você pode colocar na lateral ou na frente, tá? Se a pessoa for dobrar a toca, ó. Ah, ela vai dobrar. Você vai vir e vai colocar bem na dobra aqui, ó. Tá? Você percebe sempre que as pessoas gostam de dobrar o gorrinho. Então, você coloca aqui, ó. Eu vou pegar minha agulha. Como eu tô fazendo com a linha invisível, o pessoal fica melhor, ó. Então, eu vou passar primeiro a linha invisível aqui, ó. Passa, olha. Já dei o nozinho nela, ó. Né? Mas aqui, ó. Já saiu. Mas eu vou passar, ó. Passo minha agulha assim e passo, ó. Por dentro do fio, ó. Abri aqui o fio. Vou passar aqui, ó. Por dentro do fio. Daí já vai ficar o nozinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, passo aqui novamente, olha. Desta forma aqui. Esperar o motoqueiro passar. Tá? Então, a gente vem novamente aqui, ó. Passa aqui, ó. Essa sobrinha de fio que ficou pontudinho aqui, ó. Você já tira porque é pra beber, ó. É perigoso. Né? Pra não machucar o bebê. Então, agora você vai pegar a sua logo. Ó. Desta forma. E vou passar aqui, ó. Bem no buraquinho. Que tem ainda a sua logomarca. Passa aqui. Ó. Arruma bem bonitinho aqui, olha. Arruma. Passa aqui novamente, olha. Segura com o dedo. Ó. Pra não ter perigo de embramar aqui, ó. Porque quando ele dá nozinho, ó. Daí, fica feio o seu trabalho aqui, ó. Deixa eu puxar certinho aqui. Deixa bem esticadinho o fio. Pra ele não dar nozinho. Porque esse fio aqui, ó. Que é invisível. Ele é bem fácil de dele dar no, pessoal. Então, vai bem. Agora, eu vou passar de um lado pro outro aqui, ó. No meio da lã. Pelo meio da lã. Até dar a distância. E vem aqui pro outro lado, pessoal. Tá? Então, dei a distância boa aqui, ó. Agora, nós vamos fazer da mesma forma. Primeiro, nós vamos fazer aqui, ó. O nozinho deste lado aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho o acabamento. Do seu trabalho. Agora sim, ó. Nós já vamos lá no buraquinho, olha. Passo. Seguro o fio aqui, ó. Pra não dar nozinho. Novamente, seguro, olha. É bem delicado. O trabalho, mas fica um encanto, olha. E passo novamente, olha. Agora aqui já não vai ter perigo, sabe? De dar nozinho. Desta forma. Passo aqui, ó. Lá pro meio do fio, ó. Entre os fios, ó. E esse fio aqui, você pode queimar ele, tá, pessoal? Eu vou passar aqui no meio. E já vou fazer aqueles nozinhos que a gente faz, ó. Uma. Duas. Três vezes. Passar no meio da agulha, ó. E solto pra ele dar o nozinho. Passa aqui no meio, ó. Sempre do meio pra fora. Nunca para dentro, pessoal. Porque é pra um bebê, tá? E vou fazer aqui. Novamente, ó. Outro nozinho. Entre os pontos. Passando no meio, ó. Passo aqui. E agora corto. Se você quiser, você pode queimar a pontinha desse fio, tá? Eu não vou queimar, mas se você quiser, olha. Fica aqui para trás. Não aparece. Então, olha. O nosso trabalho fica desta forma. Sempre dá uma olhadinha. Porque se você não deixou nenhum rebarbo de fio, olha, no meu não tem nada aqui. Uma sobrinha de fio. Bom. Eu espero que vocês gostem. Esse daqui foi de zero a três meses. Assim. Como esses outros aqui foi pra adulto. Aqui você pode fazer, como eu falei pra vocês, o tamanho que vocês desejarem. O vermelho foi pra bebê. Esse daqui já foi pra adulto. Esse pra adulto também. Eu amei. Você pode usar aí a lã bebê da Círculo. Pode brincar com as cores. Que tem várias cores aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima videoaula, pessoal. E até a próxima.